Vem aí, tem direito no rio e tá tudo certo E tá aí, né, eu sei Mas o cara que você tem é Já conseguiu dar a conta, tô sem parar Já perdeu uma amiga, já viu uma mulher Olha como é Oh, 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 oh Nossa, meu Deus, eu vou te mostrar O mundo é que ele vive o que é feliz Oh, é, é o que ele já faz o que ele diz Sou uma nova, não tem ação e nem se Sou uma espécie de Deus